Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal, beleza galera? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo muito bom pra você testar a integridade tanto do seu HD quanto do seu SSD, pra saber se ele está com boa leitura, boa escrita, armazenando informações direitinho e não dando nenhum problema, tá? Mas qual seria esse programa? Galera, muitas empresas tem os seus, mas um de uma boa empresa é o da Western Digital, o Data Lifeguard. Procurem aí no Google, Western Digital Data Lifeguard, dá dois cliques nele, procure sempre do site original da Western Digital, aceita tudo o que ele mandar e dá um next. Feito isso, você vai escolher um dos seus HDs, clicar com o botão direito do mouse e ir em Run Diagnostics. E aí você tem o Quick Test, um teste rápido ou o Stand Test. Caras, deixa no teste estendido, ele vai procurar erros no seu HD e vai procurar mostrar pra vocês se tem erro ou não. Muito provavelmente se ele encontrar erros, esse HD está bichado e necessita ser trocado. Ah, mas isso o Smart da inicialização dá? Nem sempre o Smart dá e nem sempre os resultados do Smart são certeiros, muitas vezes dão dúvida. É uma ajuda, mas definitivo pra testar seu HD Western Digital Data Lifeguard. Dá um start, tá ok, deixa sem mexer aquele HD e aí você vai ter os seus resultados de maneira fidedigna. Espero que vocês tenham gostado, para mais dicas sigam os nossos canais Hub Tecnologia e Negócios e canal Turma de TI. Valeu e até a próxima!